Música Música Deixa o boi passar lá, deixa o boi passar Deixa o boi passar Dando a garIZA Música 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 L faces . 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 Tô aqui na minha tela do Piauí e agradeço ao Felipe Verde por Andambo com a minha tela. Tô aqui na minha tela do Piauí e agradeço ao Felipe Verde. Tô aqui na minha tela do Piauí.